Fala pessoal, beleza? Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como que eu posso listar os dados utilizando e exibir eles utilizando o componente de tabela do Prime Faces. Bora para a aula! Antes de começar essa videoaula, eu vou pedir para você que se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe seu comentário. Então nas aulas passadas, pessoal, nós estávamos fazendo a tela de categorias, ok? Nós já conseguimos persistir algumas informações no banco, né? Agora falta eu exibir esses dados na tabela, tá? Qual vai ser a minha ideia? Eu vou ter que me preocupar em dois momentos. Primeiro momento, quando a tela for carregada. Quando a tela for carregada, eu vou querer que ele exiba, né? Que ele exiba, no caso, os registros, ok? E sempre que eu salvar, eu também vou querer que ele atualize essa tabela, senão vai ficar... Para não ter que o usuário ficar fazendo um refresh manual da página, tá? Para isso, eu vou pegar o categoria BIM aqui, então, certo? E vou criar um novo método. Vou chamar ele de listar. Public void listar, ok? O que eu vou fazer aqui dentro? Então, eu vou precisar aqui fazer uma consulta, tá? Só que a gente viu que no JSF, eu preciso de duas coisas sempre que eu mexo com tela. Eu preciso de uma informação e um comportamento, tá? Eu tenho uma tabela, mas até esse momento, essa tabela não tem valor. Então, eu preciso criar um valor para essa tabela. Então, eu vou vir aqui, private, list, tá? O list do Java útil, tá, pessoal? Cuidado. Categoria. Vou chamar ela de categorias no plural para eu saber que são vagas. Eu não preciso criar get set para ele, porque eu estou usando o Lombok, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, na minha tabela agora, eu vou colocar o value, ok? Colocar o value agora. Eu vou dar ctrl espaço aqui dentro, ó. Vou escolher o categoria bin. Vou dar ponto. E vou escolher o categorias, ok? Pessoal, só um detalhe. O símbolo de sharp, abre e fecha a chave, ele colocou automático, porque eu estou usando a assistência de código do JBoss Tools, tá? Se vocês não estiverem usando, vocês vão ter que instalar ele. Tá. Vinculei a minha lista com a minha tabela, ok? Então, a minha lista do Java com a minha tabela da tela. Está vinculado, certo? Agora, eu vou popular a lista. Então, eu vou pegar aqui e falar aqui, categoria DAO, ponto. Aí, eu tenho o método listar, que eu já fiz em alguma aula anterior, ok? Então, no nosso categoria DAO, eu já tenho o método de listar, que eu fiz usando o JPQL, ok? E aí, o que eu faço? Eu falo que o categorias recebe esse, ó. Então, beleza. Então, método listar aqui. Tá. Onde que eu vou chamar esse método? Num primeiro momento, eu vou chamar ele no meu PostConstruct. Por que que eu vou chamar ele no PostConstruct? Eu vou chamar ele no PostConstruct porque eu preciso, no caso, eu preciso que ele, quando carregar a tela, a gente vê que o PostConstruct, ele é chamado antes de carregar a tela. Então, eu vou chamar aqui dentro, ó. Então, o que que eu vou fazer? Dentro do PostConstruct, vou chamar o listar, ok? Então, o meu método listar foi chamado dentro do PostConstruct. Vamos rodar a nossa tela pra ver. Ela ainda não vai dar, vai dar quase certo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos esperar ela carregar aqui. Então, ó. Ele tá carregando, ó. O JPA aqui, ó. Por isso que ele tá demorando um pouquinho. Olha, ele fez a consulta, ó. Ele fez a consulta assim, ó. Mas ele não exibiu. Tá. Na verdade, ele até exibiu. Olha aqui, ó. Pode ver que tem uma linha branca e uma linha meio acinzentada. Só que ele não tá exibindo o valor. O que que tá faltando pra mim agora? O que tá faltando pra mim, agora você volta na tela. Volta na tela. E eu tenho que agora mexer nos Pcolum. Por que nos Pcolum? Porque agora eu tenho que imprimir as coisas, ok? Tá. Como que eu vou imprimir as coisas? Pra imprimir agora, então aqui é o código, aqui é o nome, certo? Eu vou ter que criar um negócio chamado VAR aqui. O que que é o VAR? O VAR, a gente chama ele, é como se fosse um cursor, tá? O cursor, ele é uma teoria que em uma repetição, ele percorre a repetição pegando cada elemento. Então, se algum dia você estudou repetições, principalmente aquele for it, você já deve ter ouvido falar sobre o termo cursor. Então, ele nada mais é do que uma variável, um objeto que percorre a lista capturando um por um, ok? Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, vou chamar ele de cursor, ok? Tá. Qual é o tipo do cursor? O cursor é do mesmo tipo da lista, só que um só. Então, aqui eu tenho uma lista de categorias, então o cursor é uma categoria. Então, se eu tenho cinco categorias, em cada momento o cursor vai valer uma categoria. Aí, o que que vai acontecer? Ele vai varrer a listagem imprimindo um a um. Como que eu faço isso? Se você pegar aqui agora e, por exemplo, escrever o símbolo de L e dar contra o espaço, ó. Você vem aqui, coloca até se você der o contra o espaço direto, ó. Você acha que o cursor, ó. Olha quem apareceu aqui, ó. Cursor, ponto. Olha o que o cursor tem. O cursor tem o código, tem o nome. Da onde que vem o código e nome? Da categoria. Por quê? Porque o cursor é do tipo categoria. Se fosse produto, seria outros atributos, ok? Vou escolher aqui código, ó. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que usando o L, ele vai imprimir pra mim o código do cursor, ok? Mesma coisa aqui, ó. Aqui dentro eu vou dar um ctrl espaço. Vou procurar o meu cursor. Tá aqui, ó. Cursor, ponto, nome. Aí, ó. Feito, ó. Então, agora, eu posso dar um refresh na tela. Eu posso dar um refresh, tá, pessoal? Porque eu só mexi no XHTML. Se eu tivesse mexido na parte Java, eu teria que reiniciar o Tomcat. Aí, ó. Apareceu, ó. Teste 2 e teste 3, ok? Então, a gente conseguiu, agora, fazer a listagem. Só que essa listagem, ela não tá sendo atualizada, ok? Ela só funciona, ela só funciona no caso, quando o... Ela só funciona no caso, quando a gente tem um carregamento da tela, ok? O que que falta acontecer agora? Falta eu pegar e, quando salvar, atualizar a tabela, ok? Mas isso daí vai ser assunto pra uma próxima aula. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até mais.